A novela Novamente Apaixonados está no ar desde o dia 26 de maio no canal Viva. A produção é a segunda novela turca exibida pela emissora. A primeira foi Verdades Não Ditas. Lembrando que Verdades Não Ditas teve apenas 33 episódios e não teve um final. O que chateou bastante o público brasileiro. Porém, Novamente Apaixonados terá um final. Por isso vocês podem assistir sem medo. Mas não é sobre isso que eu vim falar com vocês, mas sim dar uma boa notícia. Segundo dados divulgados com exclusividade para o site Estrela Latina, a novela Novamente Apaixonados elevou em 3% a audiência do horário em que atualmente é exibida. E se tornou o produto mais assistido da TV paga durante seu horário de exibição. Ainda segundo os dados divulgados, até o momento a novela já impactou mais de 1 milhão de pessoas. Dentre os quais 15% são jovens entre 25 a 34 anos. Novamente Apaixonados foi exibida na Turquia entre 2015 a 2016 pela Fox Turquia. A produção possui 59 episódios originais agrupados em duas temporadas e 170 episódios em sua versão internacional. Fazendo uma análise rápida aqui, as chances do Canal Viva investir em produções turcas é grande. Além disso, com essa repercussão, com o tempo, eles podem mudar esse horário. Que hoje a novela é transmitida a 1h30 da madrugada e mesmo assim está tendo um bom resultado na audiência. E isso é muito animador para a emissora que começa a perceber que vale a pena investir mais produtos desse tipo. Então, você que está assistindo a novela nesse horário, continue. Vamos aproveitar esse período de isolamento que muitas pessoas estão ficando em casa para assistir a novela e mostrar que o público brasileiro gosta das produções turcas. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Legenda Adriana Zanotto